O time foi o último campeão da Copa da Tiaia no passado, o senhor trazido, ele vem esse ano como iniciante, como se diz, o neném da Copa da Tiaia, ele vem tendo trabalho nos últimos jogos. O Campolina, mais uma vez, chega na final. O senhor, com a nova gestão que o senhor está entrando hoje, o que o senhor tem a falar sobre o esporte amador, o que o senhor vai fazer sobre o esporte amador, cultura e lazer, fé? É, hoje eu vou até parabenizar aí a equipe Sarzedo e Campolina, Campolina é um veterano aí nas finais, né, se não me engano, eu acho que estava para o oitavo ou nono título aí, preparando aí. E Sarzedo, como se diz você, o Sarzedo aí está com a equipe excelente e chegou aí a primeira vez na final, então eu acredito que vence o melhor, né, e acredito que o futebol é isso mesmo, trouxe para que tenham ver o futebol, e seu bom apoio, eu estou aqui à disposição para que nós fazemos o melhor para o esporte, lazer e cultura da nossa cidade militar. E sobre a Copa da Tiaia, pode contar comigo que eu estou aí para abraçar, estou aí para apoiar, que eu também gosto do esporte, sou um jogador, já fui, já joguei bola e hoje um veterano, mas eu gosto do futebol. A Rádio Imperatriz, eu estou vendo a Lambala, Rubão, Mário Lopes, que agradecer ao senhor, desejando ao senhor uma boa gestão, né, nessa nova tarefa, nessa tarefa árdua do senhor, e que Deus abençoe o senhor 2017, a família do senhor, e a Rádio Imperatriz, que agradecer ao senhor pela recepção aqui, nós fomos muito bem recebidos aqui pela segunda vez já, né, e a gente agradece ao senhor, ficou muito bem, essa grande recepção aqui hoje. Obrigado, e eu também agradeço a todos vocês pelo apoio, e também parabenizando aí vocês pela Rádio Imperatriz aí pelo apoio, e agradeço e parabenizando também para os ouvintes aí também, que tenham aí um bom, ouvintes aí, para que possam ter um bom jogo. Obrigado. É, Rubão, as emoções continuam, Rubão, acabamos de falar com o prefeito da cidade de Ibirité, é com você, Rubão!